Esta é a quarta parte do projeto História da Holanda, da Stoutraining, que cobre desde a dinastia carolíngia até a formação do condado de Holanda. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube e também na minha página, no Facebook. Divirta-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cheio que pegueu Pelas hoje dis kolei Cheio que pegueu Que�acê nord na gama Cheio que pegueu Rai, lago, jul E teo, e teo Grã-sei-i-des-grã-ta E teo, e teo Grã-sei-i-des-grã-ta Grã-sei-i-des-grã-ta Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí